Bom dia, aqui quem fala é a Plane, mostrando pra vocês mais um vídeo. Hoje é um vídeo de GTA 5 online, eu falei muito estranho agora, mas tudo bem. Primeiramente, eu queria pedir desculpa pela ausência que eu tive aqui no YouTube, foi por conta que o meu headset, ele quebrou, então eu tive que esperar chegar um novo. E eu falei, mano, vai chegar daqui a dois dias, um dia, mas chegou depois de duas semanas. Beleza, a gente tem que escolher um look. Agora, tutorial de como escolher um look para ir assaltar, mentira, fazer uma fuga de avião da prisão. Vamos ver o nosso look, cara, como vai ser? Nosso look vai ser essa calça de oncinha super fashion e esse top Santos 13 super na moda, cara. A máscara vai ser... Calma, deixa eu ver a máscara. A máscara vai ser essa super fashion, só que a gente vai pegar uma coloração mais acentuada, a gente vai pegar uma cor de bosta que é marrom. Tamo muito veloz e furiosos. Ai, meu Deus, por que eu fui falar? Nossa, tem que eliminar os vagos na pista de pouso, eu vou eliminar todos os meus professores ali. Mano, tá chegando, tá saindo um monte de polinha aqui, não sei aonde. Vai ser os trouxa, tipo esses buzão aí. Bum! Vamos chegando no rolê, vamos chegando no rolê. Matou todo mundo aqui, ó. Só de raiva também, ó. Cara, não queria falar pra vocês, mas esse mercado aqui é meu preferido, meu. Olha aqui, ó, esse mercado de caixa. É muito bom, meu. Vou fazer várias compras aqui. Não sei por que eu falei isso, mas tá tudo certo. Nossa, que triste, o nego morreu. Nossa, olha esse pôr do sol que lindo. O pôr do sol que faz animar nossas manhãs do dia. O pôr do sol que nos mostra como a vida é bonita. Agora eu vou fazer uma coisa muito maldosa, que vai ser tirar isso daqui do avião. Ai, meu Deus, ele não vai enxergar nada. Quer brigar você? Quer brigar? Você não tá vendo que eu tô malandro aqui, não? Você não tá vendo aqui eu que mando? Agora corre! Nossa, ela vai virar sereia. Não, eu quero que você vire sereia. Ai, eu matei a mulher, não era pra eu matar. Pô, vamos pegar o dinheiro dela, né? E você é esta árvore. O que as pessoas fazem? Elas plantam o negócio verde e depois elas... Era pra cair a árvore, mas... E aí vocês entenderiam, né? Porque as pessoas querem te derrubar, né? Obrigada, moço, por ter entregado o velum. Primeiramente, eu ia agradecer a Deus pelo cara ter entregado o velum. Nossa, eu sou policial, mano! Eu sempre manjei das poliacidades da vida, cara. Porque eu sempre sou manjadora da poliacidade. Eu polícia, eu tu polícias. E é isso. Eu vou sair já prendendo todo mundo. Todo mundo tem que me respeitar, respeitar a autoridade. Porque a gente tá padrão, entendeu? E aí, meu parceiro aqui, tudo a ver. Nossa, uma bola de futebol americano ali. Tudo a ver, né? Pera aí. Muito estranho esses carros, viu? Tá tudo muito estranho aqui. Deixa eu averiguar. Tudo bem, ele morreu. Deixa ele morrer em paz. Deixa eu averiguar esse carro aqui. Pode ir, cara. Só quero ver seu carro. Vamos averiguar o que a gente encontra nele. Meu Deus do céu, quanta maconha. Tá cheio de maconha aqui. Meu Deus do céu. Vou ter que ligar pra vim de pensamento de área. Nossa, falei tudo certo. Mas então é isso, pessoal. E é o seguinte, eu queria falar pra vocês que eu tô fazendo umas missões muito aleatórias por conta que o Lester, ele me odeia. Então ele, o que ele fez? Ele não ligou pra mim. Simplesmente o Lester me ignorou lindamente e não ligou pra mim. E não deu um sinal de vida, sabe? Não fez nada. Não me chamou pra ir pra casa dele, nada. Nenhuma atitude. Eu fiquei chateada. Mas já já passa e espero que ele me chame, né? Porque eu não vou ficar entrando aleatoriamente, né? Eu quero chamar meus amigos e tal. Mas enfim, então é isso. Peço desculpa a vocês pela ausência. Muito obrigada. E é nóis. Nossa, eu falei estranho, né? Mas tudo bem. Tchau. Eu esqueci de falar no vídeo que eu criei um comando. E vou estar deixando aqui na descrição o link. E é isso. Um grande beijo. Um forte abraço. E um beijo de direito. É pra você. É o Barney, mas... Ah, tchau.